Boa noite, vamos dar um tempinho aí pro pessoal chegando. Boa noite. Hoje tem live, eu com os meus óculos novos, pra poder enxergar direitinho. Vamos falar de pequeno manual... Ih, tá de cabeça pra baixo. É, Jamila Ribeiro, pequeno manual antirracista. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí pra nossa live de hoje. Esperar o pessoal ir chegando. Oi, Raquel, tudo bem? Vamos chegando aí, vamos falar um pouquinho sobre o livro da Jamila Ribeiro, um dos livros dela, né? Pequeno manual antirracista. Tá, ao contrário do negócio, ó. Meu Deus. Esperar o povo ir entrando aí. Cris, tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal ir chegando. Entrando aí na live. Vamos esperar. Cadê a Rusinete? Vamos chegar. Hoje o assunto é... A gente quer mudar o mundo, quer mudar as coisas, mas continua fazendo sempre... Oi, Raquel. Continua fazendo sempre do mesmo jeito? Como é que a gente muda, né? É uma das... das perguntas aí, né? Se a gente é... continua fazendo sempre da mesma maneira, não tem como ter outro resultado, um resultado diferente. gente. Gostou do meu colar? Ó, produção hoje é Shirley, hein? Shirley loca, arrasante agora. Rusinete, chegou Rusinete, agora vamos começar o papo, que a gente só tem uma hora e o assunto é grande, né? O assunto é comprido, é extenso, a gente tem muita coisa pra falar. O manual é pequeno, mas o assunto é grande. Vamos lá chamar a Rusinete. Vamos aí, vamos... Esperar o povo entrando e tal. Esperar a Rusinete entrar. Oi! Nossa, o livro... Oi, Rusinete! Ó, o livro! Não tá de ponta cabeça, não. Pinte da tela. É, não tirei. Então, hoje a gente vai falar desse pequeno manual antirracista. Tão me vendo direitinho aí? Tão aparecendo, a cabeça não tá cortada, nem nada, né? Depois eu apareço só pela metade, né? Tentou falar sobre esse livro da Djamila Ribeiro. A gente conversou aí, tem muito... Ela traz muitos assuntos, né? Cada capítulo é um questionamento. Você fica com a cabeça assim, nossa, é mesmo, vou pensar, deixa eu pensar nisso. Será que isso pode mudar mesmo? Ah, eu não pensei nisso. Como é que... Nossa, essa palavra é racista? Eu não sabia que essa palavra era racista. Então, ela traz muitas, muito... Pra mim, são pílulas, né? Algumas pílulas do que o movimento negro tem estudado, do que a gente tem... Tá conhecendo, né? E tá procurando, e tá encontrando, e tá... A gente tá desenterrando, na verdade, né? Eu penso que o movimento negro e os negros no Brasil, eles têm uma história que é uma história que só tem um lado, que é o lado europeu da história, né? E todas as coisas relacionadas com a nossa etnia, com o nosso povo, ficou enterrado, né? Ficou enterrado por conta do racismo, ficou enterrado por conta de quererem embranquecer o Brasil, né? Uma política eugenista. Então, enfim... E, logicamente, tudo tem a ver com, logicamente, com o racismo, né? Parte disso tem... Parte da história é calcada no racismo. E aí, ela... E ela traz isso, né? E a gente começou... Quando a gente começa a estudar e começa a olhar o outro lado da história, né? Quando os negros começam a ir pra academia, fazer as pesquisas... Meu, eu quero saber o que que tá acontecendo, como é que era lá em África, né? Como é que era o culto dos meus antepassados... Eu quero saber, eu quero... Eu não tenho isso. A minha história é uma história que outras pessoas contam, né? E aí, sim, a gente tá encontrando e tá resgatando, tá fazendo um resgate de quem nós somos, que é da identidade. Um resgate de identidade. E ela fala isso. Então, agora tudo é racismo? Sim, é racismo. Porque o racismo é estrutural, ele faz parte da nossa... Da constituição, do que é o Brasil, né? A gente viveu quase 350 anos de escravização, né? E o que que contaram pra nós? Que os negros chegaram aqui, foram trazidos lá da África pra ser escravos e não sei o quê. E depois, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel libertou os escravos. É o livro didático, né? É o livro didático que segue sempre aquela imagem, essa história. Esse contar. Deixa eu falar um pouco da Djamila. A Djamila, a Djamila Thaís Ribeiros dos Santos. Ela nasceu em Santos, ela é de Santos, na litoral de São Paulo. Ela estudou, pai dela, a gente tem que falar da influência da família, porque muito do que a gente é, é por conta da influência dos nossos familiares, né? De quem nos criou e tal. Ou o modelo, ou o que a gente não quer ser, né? Ou o contrário, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente é o modelo, né? O que ela teve, ela teve um pai, né? O pai dela, o pai dela, ele foi estivador no Porto de Santos, militante do movimento comunista em Santos. Então, ela tem uma referência de um pai militante, né? Muito cedo, ela já foi pra casa de cultura negra e tal, foi estudar sobre gênero e raça. Ela começou a fazer jornalismo, depois parou. E aí, ela vem estudar filosofia aqui na Unifesp, em Guarulhos. No primeiro ano que a Unifesp começou as suas atividades aqui no campus, ela veio pra esse campus em Guarulhos. Então, ela é formada em filosofia pela Unifesp, e fez o mestrado também em filosofia política, o tema dela é feminismo. E ela conseguiu atingir muita gente por causa do ativismo dela nas redes sociais, de tratar a filosofia, de falar dessas questões do negro, por meio das redes sociais. Mas, ela tem quase um milhão de seguidores aqui no Instagram. Então, assim, o modo como ela trata a filosofia, fala dos assuntos da negritude, da mulher, ela é escritora, né? A gente tem que colocar aí que ela é escritora, além de ser pesquisadora acadêmica, ela é escritora. Já tem quatro livros publicados, isso aqui, o que a gente vai falar hoje sobre ele, não é um único dele. A gente conhece muito falar sobre o lugar de fala. O lugar de fala é dela também, né? Então, essa é a Djamila, ela foi também nomeada secretária de junta na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania aqui em São Paulo, em 2016. Também tem essa trajetória. Ela escreve na Carta Capital. Então, assim, ela tem já um grande, já tem um percurso grande e tal, né? Ela, o trabalho dela é um trabalho contínuo e longo, né? E ela está aí levando essas questões para muito mais pessoas, de uma filosofia mais palpável, né? E não chega com esse que a gente escolheu para falar sobre ele, que é o Pequeno Manual Antirracista. E aí, Ruzinete? O que que chamou a atenção nesse pequeno manual antirracista? É, a primeira coisa que você colocou, já muito bem colocado, é quanto ao pai dela, né? Porque tudo começa em casa, né? Ou, igual você falou, ou não. Por isso que a importância de debates e de que as pessoas não estejam cansadas, né? De, ah, tudo é racismo? Ah, falar novamente? Não, é a vida. É um contexto real, significativo. Não é uma fala. Não é hoje. Nós estamos conversando hoje. É hoje, amanhã e é sempre. Porque são vidas. E essa fala dela, que o pai dela me chamou a atenção, do pai dela ser militante, dela ter esse debate em casa. E aí, por isso, tão forte, né? Como é significativo ter essa representatividade que a gente, muitos de nós não tivemos. e muitas crianças ainda e alunos pequenos, ou todas as idades sofrem, né? Mas a gente sabe quão importante é esse início. Porque... eu, só te interrompendo para poder colocar aqui um pouco do que a gente passa, né? Eu, por exemplo, eu tive uma formação, assim, com um pai muito ativista dos direitos humanos, né? Meu pai sempre foi ativista de direitos humanos, né? Pela... mais para o lado da esquerda. Então, das minorias, do pobre, do operário, do trabalhador. Ele sempre foi... sabendo das questões... foi muito forte dessa questão que, olha, nós somos uma família negra, uma família negra que... estava uma família negra em ascensão na década de 80, num bairro de classe média, branco. Então, assim, poucas... as referências da gente já começam a embranquecer. Porque a gente tem essa questão da classe, né? Então, assim, já em casa, eu tinha um pai, uma família que falava, eu lembro muito bem da minha mãe falando, olha, você vai ter que ser sempre melhor que... duas vezes melhor que qualquer outra pessoa. então, esses assuntos permeavam o debate em casa. Não que a gente ia sentar e vamos falar sobre as questões... Não, mas... quando aconteciam as situações, a gente tinha alguns debates, né? Muito importante. E acontecia como com você, Rosnete? Ou não teve com você? É, eu não tive. Foi... Estou mais ainda naquele livro quando eu me descobri negra. Porque a minha mãe é branca e ela formou uma família com outra pessoa branca. Então, meus irmãos são brancos. Então, eu não tinha isso. Fui para a escola particular. Lá só tinha... não tinha pessoas negras. Tinha um na minha sala, mas nem esse assunto não se falava. Não se... Eu não percebia. Era aquela coisa invisível. E aí, né? Tinha que... O cabelo sempre preso. Sempre a morena. Foi, né? Então, eu não tive isso. Agora, muito importante hoje em dia para não ficar invisível. Para não ter... né? Serem invisíveis. Nós, nem as... a nossa convidência. Quantas vezes... Quantas violências a gente, por não ter essa noção, eu acho que até é um escudo, né? De não ter escutado, não ter trabalhado naquela época. Eu talvez achava que eu não sofri... sofri esse racismo. Por estar dentro de um grupo maior de brancos, pessoas brancas, na escola e tal. Eu achava que eu não estava sofrendo racismo. Eu achava que na minha concepção, eu achava que eu não alcançava determinadas coisas porque eu era... Como é que fala? Eu não tinha me esforçado o suficiente. e aí ela fala dessa questão da invisibilidade do negro, né? Como o negro ele fica invisível. Tem um capítulo que ela fala sobre isso, né? Onde estão os pretos? Cadê os pretos desses lugares? A gente está acostumado tanto tanto a ver as coisas brancas que a gente não se questiona num país onde tem quase 56% autodeclarados pretos e pardos a gente não questiona Ué, aqui tem quantos negros tem aqui? Onde estão os negros daqui? Por que que eles não estão aqui? Eles ficam invisíveis, eles ficam invisíveis. A pessoa entra num lugar e é uma das uma das coisas, né? Das pílulazinhas que ela coloca aí pra gente começar a pensar numa sociedade estruturalmente racista como a nossa. Onde a gente vai, qualquer lugar que a gente entra, olha ao redor. Onde estão os negros aqui? Quantos negros tem aqui? Cadê o negro daqui? Quando você olha, dependendo do lugar só tem os negros servindo, né? Fazendo serviço. Agora, consumindo, não tem. Então, uma das receitas, uma das reflexões que ela traz, e isso é algo que é a primeira coisa, primeira coisa que a gente deve fazer é se questionar. Por que que é assim? Por que que é assim? não aceitar como a gente vem acontecendo, essa aceitação. E ela fala, se é maioria, por que que esses lugares não estão ocupados também pela diversidade? Por que? Sim. E pensar na diversidade, pensar na diversidade é pensar num país realmente democrático, onde todas as pessoas têm oportunidades para ocupar todos os locais. não só restringir os locais para negros, essa profissão é desse jeito e vai ser assim, e esse local com uma minoria branca, porque é a minoria do nosso país. E trazer também os brancos para sair desse local que eles estão, também eles questionarem, eles também não aceitarem, para ter essa diversidade, para eles saírem dessa posição que eles estão de aceitar que está bom assim. Exatamente, foi o que eu estava falando, a gente quer mudar essa estrutura, a gente quer um país mais democrático, a gente quer um país com respeito à diversidade, com respeito às pessoas, então questione, questione, mesmo que você chegue a ser, ela fala até aqui no livro dela, mesmo que você chegue a ser chamado o chato do rolê, cadê o negro aqui, isso daqui, cadê, mas cadê, não sei se não chamaram o negro, porque o que acontece, se quem está na posição, a maioria das pessoas que estão na posição de comando são ainda pessoas brancas, elas vão chamar pessoas que elas têm convívio, com quem elas conhecem, com quem elas se representam, e nunca mudam, então, ela vai chamar outro branco ali, ela não vai enxergar, então você que é branco e tal, questione, questione, onde está, onde está na minha empresa, aí você olha para todos os lados, você não questiona, eu estou lendo numa mesa, só tem homem, e decidindo as coisas, olha para um lugar, eu só vejo pessoas brancas, então, olhar, fazer esse questionamento, onde estão os negros na minha empresa, e também dar oportunidade, abrir os olhos, enxergar, não é só um com uma amostra, como aquela ela fala também, tem um, aí a pessoa fala, mas eu tenho amigo negro, ah, mas a minha empresa tem negro, tem um, para dizer que está compondo aquele percentual, eles chamam de o negro único, o negro único, gente, olha só, mas, vocês estão falando que não tem, e o Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa, único, único, fica como assim, não tem regra, a regra fica só aquela exceção, e aí fica com o exemplo. Aí eu penso assim, quantos negros, aí o meu questionamento, só, por quê? Não, tem o Joaquim Barbosa, quantos negros tentaram ali? Quantos negros, quer dizer então que os que não conseguiram chegar é porque eles são menos capazes? Por isso que os negros não estão no comando, não estão nas altas esferas, porque aí passa isso. Quando me falam assim, ah, mas tem fulano, ah, tem a Thaís Araújo, então, ah, tem, quem mais? Tem o fulano, ah, tem a professora Shirley, é pouco. Quer dizer, e os outros, se tem 56% da população, quer dizer que esses outros 56% eles são menos capazes, por isso que eles não chegaram, é isso que vocês estão me dizendo? Por isso que eles não estão lá? Então, a representatividade importa muito, importa muito eu ver as pessoas num lugar que eu posso almejar, porque eu me inspiro naquela pessoa. O exemplo, olha, acabou agora de falecer o Shedwick Boseman, ele fez o Pantera Negra, né? Fez o Pantera Negra. O filme foi de uma representatividade tão grande, porque colocou o negro, a África, que é Wakanda, né? Wakanda, que é esse imaginário e tal, de uma África potente, de uma África cheia de cultura, cheia de tecnologias avançadas, essa África que nos negaram a história, é o que ela fala no começo do livro, né? Dos livros didáticos. Sim, e Shirley, eu ouvi uma reportagem dele, que o primeiro papel que foi dado a ele, ele ficou questionando, porque ele perguntava para o diretor, mas esse menino negro, aí falaram assim, ele não tem, a mãe não soube criar, aí ele, ah, mas e o pai? Ah, o pai era bandido, o primeiro, então foi, aí ele falou, nossa, mas aí, isso aí, tá com, vou participar de alguma coisa que tem um monte, assim, vários, dessa forma, então ele questionou, foi questionando, porque o negro fazendo o papel de bandido ia ser dessa forma, e aí ele questionou nesse primeiro, nesse primeiro papel que foi dado a ele, e aí depois nos outros, até que ele chegou a esse, a esse papel, e assim, não sei, ao meu ver, assim, já imaginando, pode ser que não tenha nada a ver, o negro, ele não tem, ele não, ele tem tão pouca representatividade, que eu acredito que ele ficou doente, mas ele viu ali, a chance dele, de participar, que ele pegou uma força, porque não dá, assim, eu posso imaginar um pouco, o que é ele fazer um tratamento tão pesado, e para as gravações, e participar. Olha só, o negro não tem nem, nem, não consegue, ele não tem nem tempo, de falar assim, eu vou ficar aqui fazendo tratamento, se ele ficasse fazendo tratamento, ele não teria oportunidade, outra oportunidade, daquela nunca. Não. Se ele falasse, você sabe que ele escondeu, se ele falasse, que estava doente, ele já ia ser tirado, então, agora com branco, com branco, não aconteceria isso. Então, ele fez aquela força dobrar, porque acredito que ele viu ali todo o potencial, e viu tudo que ele ia alcançar, e alcançou, e como uma missão mesmo. Mas por quê? É bonito, é bonito, é assim, comovente, só que ao mesmo tempo, é triste. Demais. É muito triste. Lógico, pelo falecimento, mas porque imagina o que passava na cabeça dele, num papel dessa magnitude, e ele teve que fazer escolhas ali. Então, assim, eu acho que vai até além do que ele queria fazer, lógico, usou essa força, mas eu penso, não teve nem o direito de... Ele teve que ser mais forte, como a sua fala, agora há pouco, que seu pai falou pra você, Shirley, você tem que ser melhor, você tem que fazer mais. E aí eu vejo... Eu faço essa... E fazer doente, esconder uma doença tão grave, uma doença que levou ele a falecer, né, pra ter que pegar um papel daquela grandeza toda, né, como uma missão. Porque se ele realmente, se ele dissesse, ele não teria outra chance, outra oportunidade em nenhum outro lugar. Olha só, o que que o negro... eu tenho que fazer doente, eu tenho que fazer ruim, eu tenho que ir, porque essa é a minha chance, é a única, e depois não vai ter mais. Eu tenho que agarrar de qualquer jeito, né, porque a gente sabe como é que é difícil pra gente chegar a essas oportunidades, né, como é difícil a gente chegar e estar num lugar, é... galgar as coisas, né, e quando aquilo chega pra gente, a gente fala, não, é agora ou nunca, eu vou de qualquer jeito, eu pego o barco, eu arranjo o dinheiro, eu faço das tripas por ação, porque sabe que não vai, não tem outra, não tem outro momento, né, e isso é parte de uma estrutura racista que faz isso, porque quando eu vejo também aquelas histórias, ai, a pessoa, ela fala também no livro, a mesma coisa, não vamos romantizar, gente, parar de romantizar essas pessoas que, olha, conseguiu fazer, chegar lá no seu, o diretor-chefe da empresa, mas ele teve que abdicar de não sei o que, não comia pra pagar não sei o que lá, vendia não sei o que, fazia, sabe, todos aqueles sacrifícios, olha o quanto que a pessoa teve que fazer, quanto, quanta renúncia, né, e a gente não deve, a pessoa teve que fazer pra conseguir chegar, isso não é, isso é mérito, é pessoal, mas, pensando numa estrutura, ela só fez isso porque a estrutura social é desigual, porque tem pessoas que conseguem ser diretor-chefe da empresa, e não precisa passar por nada disso, muitas, e a maioria. Muitas vezes, como é bonito, a gente não tirou, ninguém tirou mérito, mas não deveria ser o normal, porque nós achamos que essa exceção se torna um exemplo da massa, e não deveria ser dessa forma, como a gente que trabalha. vai ficar lá, você pode, você consegue, tá vendo? Ele conseguiu, todos, chegou lá em cima, depois de passar pela trincheira, correr, quebrar a perna, vir com o braço, lá tá dura, chegar, mas chegou, chegou, legal, tá vendo? Você consegue. A Raquel Maria falou muito desigual, realmente, no comentário. Muito, muito desigual. é igual a nós que trabalhamos no extremo aqui, né, da Zona Leste, a nossa escola ali, o Josefa, por exemplo. Eu tô nessa escola desde quando iniciou, então são 11 anos. Ano passado, nós falamos de uma aluna, uma aluna, que passou em medicina, acho que foram alunos de vocês. Você viu, né, o pessoal feliz, eu também. Sim, sim. Só que aí que tá, é alegria, poxa, não vamos tirar esse mérito, essa alegria. Mas pensa, uma, depois de 11 anos que eu tô lá, quantas turmas é assim, já passaram pelas minhas mãos? E aí a gente tem notícia de uma, da alegria, da felicidade, né, ano passado, também teve os alunos, né, que passaram na Federal e nas Etecs. Aí foram mais alguns. Claro, a gente quer ter mais, que é deles melhor. Foi uma alegria também. Mas quanto tempo que a gente tá ali, eu tô ali nessa escola, 11 anos. Quanto tempo demorou pra gente dar sim essa alegria, sabe? Que a gente queria que fosse normal. Normal ter essa alegria. Normal ver eles vencedores. Sim. E isso, eu acho que, eu acho que tá mudando realmente por uma questão cultural, né? Isso vai passar, a gente tá vendo que tá melhorando. As gerações estão se refinando, estão percebendo. é triste a gente chegar e ver situações de opressão, a gente ver situações de racismo, é, e a gente não pode ficar neutro, né? Quando uma das atitudes antirracistas é não compactuar com nenhuma, não aceitar, não é ficar quieto, porque se você fica quieto, se você silencia numa situação de opressão, de injustiça, você tá do lado do opressor, você fica do lado do opressor. Então, isso quem fala é o Desmond Tutu, né? Que foi prêmio Nobel da Paz em 1984, é um arcebispo da igreja anglicana da África do Sul, né? Era do movimento apartheid e tal. Então, se você fica neutro durante, vendo e sabendo que tá acontecendo uma situação de opressão, de racismo, você tá do lado do opressor. Então, tem que falar, tem que apontar, tem que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. É outra coisa que ela fala aqui. Por isso que a gente tá ouvindo toda hora. É racismo. Essas palavras que você tá ouvindo, falar mulato, criado mudo, doméstica, isso são palavras racistas, né? E aí a gente aponta isso, a nossa língua é racista. Ela fala, a linguagem da gente é racista, né? Mas aonde que a gente vai aprender isso? Na convivência. Começa em casa, começa em casa, no nosso círculo, né? Que nem eu falei, não sentaram comigo, olha, vamos falar, tá vendo aquilo ali? Não. Mas, eu aprendi sobre essas questões raciais na minha casa, mas a escola tem um papel fundamental. E isso deve começar desde lá de quando a criança entra no infantil, na educação infantil. e como é que é, Rosinete, no fundamental? Vocês têm fala dentro da escola, você acha como é que tá no fundamental? Eu sei que os professores de história têm se engajado muito por causa da lei, né? Da lei que é pra gente falar sobre as questões raciais, sobre as questões do negro brasileiro, sobre África e tal, estudar isso nas escolas. Então, os professores de fundamental 2, ensino médio, eles têm colocado isso, né? Porque virou uma lei e estão estudando e estão passando para os alunos. Mas como é que é isso no fundamental 1 que é só um professor e tal? É, o fundamental 1, ele ainda não consegue passar isso, pelo menos, na turma, né? Não vou generalizar, mas a turma que a gente trabalha, as ações são difíceis porque primeiro que é nova, né? Essa lei da história da África, então é novo. Então, quando fala se alfabetizar, precisaria já colocar conceitos, usar as palavras corretas, e isso não acontece. Sim. Porque os livros didáticos já mostram ali só os negros em situações, os próprios desenhos que tem nos livros, já ninguém quer ser representado ali. E os pequenos, eles são muito, eles tinham, agora está melhorando, mas a bendita cor do lado do lápis de cor, que é a cor da pele. Que quando eu vejo isso, eu falo. Cor de pele, aí ele pega a cor lá, salmão, e aí é aquela cor de pele que ele vai pintar. E aí ele vai passando e o fundamental 1 precisa intervir. Eu, como dou aula para os maiorzinhos que é do quinto, eu já falo, não, pele tem várias cores. Não vai, é uma, diverso, então, não é a cor da pele. O que você está pegando é a cor salmão, a cor rosa. Olha para nós, aí já me coloco. Então, o fundi 1 precisa, os pequenos precisam realmente, já desde pequeno, no momento de alfabetizar, já está trazendo para eles essa nova, essa nova era aí, vamos falar assim, tem que ser uma nova era, tudo diferente. A gente fala de decolonização do currículo, né? Porque os livros didáticos, eles foram escritos só por quem venceu a história, né? Venceu, né? Ela fala, ela fala bem ali, os livros didáticos, todos os materiais que a gente consumia, pelo menos na nossa, na minha época e tal, só tinha uma pessoa que podia fazer aquilo. É, eram pessoas brancas e tal, e vão contar o lado delas, né? E pressupor o que achava que o outro estava, que perdeu, né? Pensava, ou porque achava. Então, nós também, negros, não foi dado para nós um momento de escrever e colocar a nossa visão a respeito das coisas. E aí, quando chega, o que a gente faz agora, essa decolonização do currículo, é trazer isso. Eu falei na outra live, né? Do livro da Bianca Santana, Quando Me Descobri Negra, que eles, a gente fala, nós temos um Brasil que é um Brasil miscigenado. Foi isso que fizeram da gente com o projeto eugenista e tal, do início lá de 1900, depois da abolição da escravatura. Aí, miscigenou, fizeram, tá todo mundo, ninguém sabe se é preto, se é branco, se é... A gente tem essa... A gente tem essa... Essa dificuldade em denominar quem é branco, quem é preto, porque a gente é miscigenado. E é mais pelas características fenótipas mesmo, nariz, boca, a cor e tal, cabelo, que a gente vai acabar... É uma construção social. Ser negro, ser preto, é uma construção social. Não é apenas uma questão de cor de pele aqui no Brasil, não é isso por causa dessa miscigenação toda. É um aspecto político. E também pela política de terem chegado os negros lá no Congresso, os movimentos, os parlamentares, para mudar essas coisas todas. Então, quando a gente lê a história, a gente só vê o lado europeu da nossa história. O lado indígena e o lado africano, os heróis... Quantos heróis africanos nós temos? nós não somos descendentes de escravos. Eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de escravizados. Porque os meus antepassados, eles não vieram para cá porque eles quiseram. Para fugir de alguma coisa. Não, eles vieram como bichos e foram tratados como bichos e como animais. Então, a gente está fazendo esse movimento de engrandecer a nossa história. Engrandecer o nosso Brasil. Mostrando para eles o quanto de força e o quanto de tecnologia, de cultura, de arte, de todos os aspectos do conhecimento, todos os aspectos epistêmicos que envolvem a questão do negro que veio para o Brasil. Então, a gente está fazendo esse resgate e está enriquecendo o Brasil. Então, aceitar, dar abertura a isso, nada mais é do que, como eu retorno a falar, trazer uma questão mais democrática, inclusiva, aceitando quem nós somos. Eu acho que um dos maiores erros do Brasil é ter toda essa mistura que é uma coisa única dele e não fazer dessa mistura é o seu maior potencial, utilizando tudo de melhor que essas etnias têm para contribuir e querer ser algo que não é, que é europeu e nunca vai ser. a Paula falou aqui sobre o currículo, que não é fácil, realmente é muito difícil, e a importância de, ela falou que investir na formação coletiva em serviço para tentar romper. o livro vem de encontro com o livro da Djamila, porque ela fala sobre apoio, apoio, apoio políticas educacionais afirmativas, muito importante, tanto nesse momento agora que nós temos, bom, política é algo, tudo é política, né? Sim, tudo é política. Tão emblemático, então, ela fala que o racismo estrutural faz com que a população negra tenha menos condições de acesso que nós falamos e transformar seu ambiente de trabalho, então, vem junto nessa formação que a Paula está falando, essa formação coletiva, vem esse apoio político, apoio de políticas educacionais, transformar esse ambiente de trabalho, onde seja, na escola ainda, é o principal, porque é onde tem toda a diversidade e onde a gente vai colocar sobre os autores negros, como a gente tem que ir para essa valorização, como nós não conhecemos esses autores Deixa eu achar aqui o capítulo. Que ela coloca, quantos que não tem os autores negros? Tem um monte de autores negros, valorização do conhecimento de autores e de pessoas negras. Até, gente, na outra live até a gente falou também, que a valorização do conhecimento das pessoas pretas, ela sempre é colocada em xeque. Ah, você sabe mesmo fazer isso? A pessoa não dá o crédito, né? E ela, e isso vai para um racismo epistêmico, o termo racismo epistêmico epistêmico é de conhecimento. Então, ela traz isso, que a desvalorização é tão grande que na escola a própria academia, ela também, os pesquisadores e tal, não vão beber e buscar do conhecimento de pessoas pretas. não vai ler autores pretos, né? E ela traz aqui um monte, tem o Silvio de Almeida, tem a Sueli Carneiro, tem a Neuza Santos Souza, tem Carlos Moore, tem tantos outros, ela traz uma lista enorme aqui, enorme de autores negros, né? Que a gente poderia trazer um outro olhar, trazer um outro olhar pra romper com esse pensamento eurocêntrico de uma coisa que a gente não é, né? E eles trazem filosofia africana, a gente vem com uma filosofia Platão, Sócrates, Aristóteles e tal, então, quantas, quantas, quanta, quanta riqueza a gente tem trazendo pra escola olha esse autor aqui negro não só na semana do dia 20 de novembro? É, tem que ir além disso, além, tem que ir pra além disso, tem que ir pra além disso, criticar, ó gente, quando tá lá na quadrilha, vamos chamar, pra fazer não sei o que, só chama as menininhas branquinhas, vamos fazer um negócio do movimento conversando com com uma amiga, ela falando, é, só chamando pessoas brancas pra representar a mulher, no dia da mulher, ué, chama fulana, vê se ela não quer, é negra, ah não, não vem você de novo com esse negócio aí de negritude, né? As pessoas não percebem, ontem mesmo, a coordenação passou um slide pra gente e aí o olhar da gente começa a ficar tão apurado, gente, fica tão apurado que tudo que a gente olha, a gente vê, começa a perceber os traços racistas naquilo, né? E aí ela colocou lá, né, a canção do Gonzaguinha e os slides, né? Eu fiquei olhando pros slides, era um monte de criança loirinha, branca, gente branca nos condomínios, nas praias, num lugar assim, tipo, eu fiquei pensando... Qual escola? É, do estado. Eu fiquei pensando, gente, isso não é significativo pra mim, isso não me representa. Tipo assim, é uma coisa muito utópica, é muito utópico, como é que eu vou chegar... Eu fico assim, a gente, tipo assim, eu vou nadar, 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 e eu não vou chegar naquele lugar. Igual a Mary Kay, né, que eu fui comprar. A gente fala e no outro já vem assim a situação, né? Da revista, mandando vídeo pra mim. E aí, gente, o nosso olhar começa a ficar apurado, né, pra enxergar isso, né? E trazer autores, que nem a gente tá fazendo aqui, ó, você quer conhecer um autor? Traga, ó, Djamila Ribeiro. Ah, você quer um livro de literatura? Esse livro aqui é um livro mais técnico e tal? Você quer um livro de literatura? A gente trouxe o primeiro, Bianca Santana. Então, a gente vai fazer, tá fazendo esse movimento mesmo, pra fazer valer a lei 10.639 de 2003. A lei já tem 2003, quantos anos? 20 e 26 anos. E é de agora, né? 26 não, 27 anos, né? Já tem 27 anos, gente! É de 2003? 2003. Então, assim, e olha só quanta gente ainda tá engatinhando. E engatinhando por quê? Porque a nossa sociedade é estruturalmente racista, né? E ela vai barrando, né? Ah, vamos fazer só no dia 20 de novembro. Ah, não questiona. E ela fala, questione, questione todas as esferas que você estiver. Olha a televisão, os vídeos, os clipes, os filmes que você assiste, as séries que você assiste, que mundo que tá ali, né? A novela que você vê. Quantas novelas trazem essas referências racistas, né? Ah, você precisa, ah, mas eu não sei, eu não sei, não estou sabendo lidar com isso porque eu não sei o que que é. Vai atrás. Ela fala, eu não sou o seu wiki preto, wiki preto, não, wiki preto, wiki preto, porque, ah, eu gostaria de saber, você que é do movimento, me explica tal coisa. Gente, nós estamos aprendendo, não é, Zinete, nós estamos aprendendo coisas que nos foram negar, nós, negros, estamos aprendendo coisas que nos foram negadas, que nem você branco também, que foi negado pra você também. Então, não é porque eu sou negra que eu tenho, preta, negra, né? Eu tenho que saber tudo sobre a questão e todo mundo vai ter que vir perguntar pra mim, porque eu ainda estou aprendendo. Então, vá buscar, hoje a informação tá em tudo quanto é lugar, a informação está de todas as maneiras, em todos os lugares. E aí, você, só porque você é do movimento negro, você tem que saber determinada coisa. Me explica isso daqui, me explica isso dali, me explica que o outro... Mas como se isso não fosse importante pra pessoa branca também. O branco, ele não pode sair, ele não pode sair dessa história. Outra coisa que ela fala, Rosinete, ela fala que o racismo não é um problema do preto, não é um problema de negro. O racismo é um problema de branco, porque foi eles que inventaram. Sim. O racismo é um problema deles. E eles que inventaram, eles que colocaram isso na sociedade, racializaram tudo, eles têm que resolver também, eles têm que ser parte da solução. Então, não é... Nós estamos trazendo e fornecendo material porque compete. É do nosso interesse, é do nosso empoderamento, e é um resgate da nossa identidade. É um resgate da nossa identidade. Mas, é um problema do branco. O racismo não é um problema de negro. Foi o negro que inventou, foram eles que chegaram em África, né, e, ah, vocês são inferiores porque vocês não sabem ler nem escrever, porque vocês não sabem o que. Porque... Então, é um problema social que todas as pessoas devem estar unidas. e não achar que é besteira. Ah, quando faz, eu, eu, né, vou ter que falar desse vídeo que eu assisti porque eu, eu fiquei muito, assim, nossa, como ainda o pessoal é, assim, é, é, bruto, né, bruto. Porque o conhecimento, ele, ele faz parte, é, ele tá aí pra nós. Eu aprendo, né, eu, nós estamos estudando, estamos aprendendo, olha, foi estudado, foi visto e tal, que falar mulata não é um termo, não é um termo, é um termo racista porque vem de mula, chama de negro. Qualquer eufemismo, moreninho, café com leite, qualquer coisa, qualquer eufemismo pra se referir ao negro, eu tô sendo, eu quero dizer que a cor dele, eu tenho que, é, 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 camuflar a cor dele, não vou dizer, né, escurinho, escurinho e tal, né, eu tenho que camuflar a cor pra não dizer, por que não dizer? Negro, preto, Porque até um dia desses era, era feio. Então a gente tem que mudar isso desde os pequenos, desde a minha netinha lá que vai fazer três anos, é eu falar, você é negra, você é linda, ela tem representações dos livros, Exato, bem representada nos livros, com a cor que ela tem, com o biotipo que ela tem, e assim pros outros. É algo que, que a mãe dela, no caso é branca, mas a mãe também precisa e achar isso importante, e achar, e dar essa valorização, Então, esse é uma questão de estrutura, porque precisa ser iniciado desde lá, dos pequenos, e vir, não mais com aquele, e faz 17 anos, tá, a lei? Foi 2003? 17, 17, a matemática aqui é horrível, Ainda bem que eu sou de limbo corponeta. Normal. Mas 17 anos, é pouco tempo. É um adolescente ainda, essa lei. E aí a gente tenta fazer valer, junto com o fundamental 1, que precisa muito ainda, porque precisa alfabetizar, já desde o início, com o conceito, certo, sair desse conceito, o errado, da cor lá, que a criança pega do lápis de cor, e a cor de pele, já tem que corrigir ali, a literatura, como nós tínhamos na nossa escola, e depois, espero que nós voltemos, sobre o trabalho, não só na semana, da consciência negra, mas ser normal, ser comum, ser prazeroso, nós lermos heróis negros, princesas negras, crianças negras, se identificar. E a Djamila, ela vem falando sobre esse, sobre esse transformar do ambiente de trabalho, eu acredito que ela tivesse também conosco desde os pequenos, ela ia falar desse transformar do ambiente, é um transformar, não só que tenha professores e diretores, não só tenha professores mais negros, como também um trabalho pra negritude, um trabalho... Exato, base, pra que a gente não fique, fique feliz, somente porque um aluno foi alcançado. Então, esse trabalho de base, quando ela traz o livro do manual, ela vem falando como que nós podemos fazer esse trabalho. Sim. E ela já vai falando todo momento no livro que é sempre difícil. É difícil romper. Muito. A mudança, a mudança, nosso cérebro não gosta de mudança. Ele não quer se cansar, né? Ele prefere, ele prefere sempre as coisas pelo caminho, o caminho já fácil, pra gastar menos energia. Então, a mudança sempre é muito difícil, né? Dá trabalho, né? A gente tem que estar aberto pra isso, né? Tem que estar aberto pra essas mudanças. Aí eu vou ler aqui os capítulos pra você, pra gente ter uma noção do que ela traz, né? Ela fala como é que a gente pode superar esse racismo que é estrutural. Primeiro, ela coloca lá, informe-se sobre o racismo. É o que eu falei, não precisa só vir falar comigo que eu sou negra, não. Porque nós também estamos aprendendo, né? Enxergue a negritude. É uma coisa que acontece, eu nunca chamo uma pessoa, sempre chamo branco, chamo... A gente tem que se colocar fora da caixa, fora da caixa, porque se for inconscientemente, nós vamos chamar... Ah, chama a pessoa... Eu quero uma pessoa bem bonita. chama aquela lona loira do cabelo até aqui nas costas, não sei o quê. O que é o bonito? O que é o bonito estético? E isso até nós, negros, vamos falar. Se a gente fizer essa inconsciência, a gente vai colocar sempre um padrão eurocêntrico de imagem. Então, enxergue a negritude, o conhecimento da negritude, a negritude nos espaços de poder. Como eu sempre falo, quando eu cheguei lá na escola, encontrei a Conceição, a irmã dela, que era diretora, a Tereza, na gestão, eu fiquei assim... É possível. Porque assim, eu nunca, eu nunca, nunca, no meu tempo de magistério, eu encontrei uma gestão negra. eu tinha... O meu diretor era negro, quando eu trabalhava aqui, ele era negro no Estado. Era o único. E trabalhei com uma outra diretora negra no começo de carreira. No começo de carreira, uma. Agora, uma gestão toda, eu fiquei assim, meu Deus, que demais! Que demais! isso deu... E como você falou, não é só estar lá sendo representante. Representante. Você tem que trazer a representatividade. Você não pode ser a representação. Eu sou a representação do negro ali. Eu posso ter um negro ali, o que adiantava? Ter o negro como diretor ou diretora de escola, não sei o que da gestão, mas que não mudasse nada, que não fizesse nada diferente e continuasse com o padrão eurocêntrico, do colonizador e tal. Tanto é que a Djamila fala a responsabilidade leva à ação, ela diz no livro dela. Isso que você está falando. Essa responsabilidade... Não adianta estar lá simplesmente por estar lá. Eu tenho que estar ocupar aquela posição, aquele posicionador e trazer uma nova mentalidade. Negros que estão em espaços de poder e continuam reproduzindo um discurso opressor, a gente tem uns montes aí. A gente pode encontrar um monte. Agora, vamos fazer isso diferente? Vamos trazer e enaltecer essa negritude? Então, enxergue a negritude. Reconheça os privilégios da branquitude. Reconhecer que você tem privilégios. É tão difícil, né? Quantos benefícios as pessoas negras, as pessoas brancas têm por ser branca? Quanto, por exemplo, ir num lugar e ficar com a bolsa. Eu já coloco a bolsa sempre na frente. Para as pessoas não colocam a bolsa de lá para pensar que eu estou pegando alguma coisa. Sabe? Andar com documento. Minha mãe sempre falou, Chile, não vai até a esquina você tem que andar com documento. Tem gente que sai sem documento nenhum por aí. Eu, pelo amor de Deus, eu vou até ali. Eu pego minha carteira com meu documento. Então, assim, coisas que a pessoa que é branca nem pensa. Não precisa pensar. E a gente já tem um condicionamento por conta do racismo para se proteger. Né? Perceba o racismo internalizado em você. A gente entender-se como pessoas racistas. Porque a nossa estrutura é racista. Então, a primeira coisa, né? Já está terminando, já tem quatro minutos aí para acabar. A primeira coisa. Eu quero mudar. Tem nos ibopes aí da vida que nas questões que eles perguntam se existe racismo, as pessoas, a maioria diz que não. Você é racista? Não. E olha o que a gente vive. Então, as pessoas não se enxergam. Não. Elas não reconhecem que são. Elas estão agredindo, está acontecendo, só que não se enxerga. É o que a gente vê muito agora na mídia, né? Que está bem... Está muito estampado. Tanto é que a Djamila foi em vários programas, foi chamada por conta do que tem acontecido. São coisas ruins, mas que é um momento de luta para a gente não entregar. E a última parte que eu achei interessante que ela coloca que eu acho que é o mais difícil. Combata a violência racial. Combata. essa é a nossa luta. Porque essa opressão, isso que a gente vê das crianças negras... Eu falo criança porque eu volto mais os alunos, né? Ao redor. As crianças são marcas, são feridas que vai... Nós temos feridas e nós somos mulheres de mais de 40. Sim. Mais de 40 anos. Nós estamos feridos. Então, imagine. Essa violência que a Djamila fala e muitos outros autores, essa ação, essa responsabilidade precisa acontecer. Para que essa dor pare, cesse um dia, mas com muito trabalho. E a gente está aqui tentando fazer isso daí um pouquinho, transformar um pouco, né? Mudar um pouco o rumo da história que a gente já conhece. Já está cansado de ver e não está gostando mais dessa história. Vamos fazer um país realmente brasileiro, com a responsabilidade de ser brasileiro com toda a sua diversidade e valorizando a nossa cultura. Então, vamos ler autores pretos, vamos ler para as crianças, vamos falar dessas questões e principalmente, nós somos racistas porque a nossa estrutura é racista. E a gente precisa expurgar da gente. Toda vez que eu descobri uma coisa, eu vou expurgando. É isso. Aí, obrigada, Rosinete, de novo. Daqui a 15 dias tem mais outra. Espero que o povo tenha gostado, o pessoal tenha gostado. Hoje a gente falou de Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Leia a Djamila Ribeiro, leia Mulheres Negras, leia Autores Negros. Obrigada, gente. Obrigada, Rosinete. Tchau. 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 Tchau.